Em julho passado, uma vítima de Aparecida de Goiânia falou com exclusividade com o jornalismo da Record TV Goiás. Ela disse que levou um golpe de 15 mil reais do namorado, que conheceu através de um aplicativo de relacionamentos. O relato foi de que ele alugou um carro no nome dela e não pagou as diárias. Além disso, o casal fez várias viagens a passeio, com a mulher pagando tudo. O namorado sempre arrumava uma desculpa. A mais frequente, de que o cartão de crédito dele estava bloqueado. Na hora de pagar o hotel, por exemplo, ele atendia telefone, ele sumia, eu pagava sozinha. Ele ofereceu viagens aéreas para um casal de primos e eles, no fim, eles pagaram para ele e essa viagem não saiu. Eu que devolvi, então fiquei com prejuízo. O namorado em questão era Marcelo Bestel, de 49 anos, preso na última segunda-feira. Ele estava de posse de um veículo que nós pesquisamos, estava no nome de uma mulher. Nós contactamos essa mulher, ela informou que alocou esse veículo para ele, mas nunca recebeu nenhuma parcela. E nós já registramos uma ocorrência também, ela como vítima de estelionato, tendo em vista que ele também se apresentou como piloto de avião, fez todo um ardil, todo um engodo, para facilitar que ela alocasse esse veículo para ele. Depois que o caso veio à tona, outras vítimas decidiram falar. Essa mulher de Brasília afirma que não teve envolvimento amoroso com Marcelo, mas sim de amizade. Se conheceram através de um amigo em comum. O homem ganhou a confiança dela, descobriu um segredo íntimo e passou a chantageá-la. O prejuízo foi de mais de 200 mil reais. Ele precisaria financiar dois carros, um ele tinha financiado e queria que eu financiasse o outro. Ele me prometeu que ia pagar o que estava recebendo. Os quatro primeiros meses, foi tudo bem, ele pagou. Então eu achei que estava tudo certo, tá? Um belo dia eu comecei a receber ligações. Aí eu liguei para ele, o que está acontecendo? Ah não, foi um dano, eu não sei o que está acontecendo, eles parece que não receberam lá, mas eu paguei. E ele estava me mandando comprovantes. Aí eu lhe dava para o banco, me botar, nós vamos ver, papapá. Um belo dia, busquei a prensa. Eu tive que pagar o carro para não perder mais ainda. Só de multa tem mais de 20 mil reais. Eu tenho que o carro foi batido, então o carro, eu tive que consertar o carro, senão eu não vendo o carro, né? Homens também teriam sido extorquidos pelo golpista. Rodrigo, morador de Minas Gerais, conta que conheceu Marcelo no trabalho, onde surgiu uma amizade. O estelionatário então propôs um negócio, alugar o carro de Rodrigo. O contrato foi firmado, mas não foi cumprido. Ele me pediu emprestado, no primeiro momento, e perguntou se eu poderia alugar para ele durante um mês. Eu falei, não tem problema, porque o carro está mais parado do que andando. E aí ele fez um contrato, utilizando o e-mail do GSI, do gabinete, da presidência. E nisso, numa sexta-feira, a namorada dele descobriu tudo que ele era. E me falou na segunda. E aí ligando no gabinete do GSI, nós constatamos que realmente o cara não faz parte, não é da aeronáutica, não é coronel, não é nada. E que de fato é estelionatário desde 2001. Marcelo Bestel se apresentava como oficial da Força Aérea Brasileira e chefe da Segurança da Presidência da República. Tudo mentira. O objetivo era passar ares de credibilidade e assim ganhar a confiança das vítimas. Os relatos são de que o sujeito era bom de lábia e conseguia o que queria, utilizando como única arma a palavra. Sabe quando você acha a pessoa um bom filho? E você começa dizendo, olha, ainda existem filhos bons. Era o que eu achava. Eu dizia isso mesmo, cuide da sua mãe, porque quando eles são embora, a gente depois se arrepende. Então eu confiava bem. A polícia conseguiu relacionar até o momento pelo menos 10 pessoas enganadas por Marcelo, que já tinha passagens por estelionato. A delegada responsável pelo caso ocorrido em Aparecida de Goiânia afirma que ele deve responder por três crimes. Nesse caso, ele vai responder pelo artigo 171, que é o estelionato, a violência psicológica e injúria em desfavor dessa vítima, que ele manteve um relacionamento amoroso com ela, combinado com a Lei Maria da Penha. A recomendação para evitar cair em golpes, como os praticados por Marcelo, é ter cautela máxima. A vítima tem que estar atenta aos sinais. Se o que aquela pessoa diz, condiz com as suas atitudes. Ela pode fazer pesquisas nos sites do tribunal, mesmo online, ela pode ver os antecedentes criminais daquela pessoa. Se a pessoa se intitula demais, se engabela demais, se diz algo que ela não é, ela pode pesquisar. E ela pode ficar atenta aos sinais, já que muitas vezes, se a pessoa diz e ela não cumpre, tem algo errado. Obrigado.